Música 6 de março de 2017 Presidente Pinho de Mota, prefeito da cidade de Laje Que se faz aqui presente Diretores Valmir, Denise, Denilson, Doniza e Mil Ferreira Mal, Helena Lopes, Instituto de Percussão Nescal, tem um total de 48 componentes Agradecimentos a Deus pelo amor da vida Pela oportunidade de crescimento e aprendizado em proteção Durante toda a nossa camada As famílias que depositam toda a confiança Em nosso trabalho A Prefeito Pinho de Mota E a Secretaria de Educação Patrícia Andrade Denise Macedo Diretora de Cultura Pelo Apoio Compromisso e esforço contínuo Para a continuidade desse projeto A equipe da diretoria Na pessoa de Teco E o Valmir Nito E os nossos regentes Pelo incentivo de maio E a todos os componentes da banda Pelo desempenho e entusiástico Com vocês Para vocês Greveiros do Fome Em julgamento Em julgamento Tchau, tchau. 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 Tchau.